Esse aqui deve ser o cartão de memória deve ser o 256 e aqui E aí 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 Um palmo, praticamente, por um palmo. Que maravilha! Você tá achando legal aqui? Olha, batiza aí. Aqui tá com selo. Tcharam! Caraca! Olha aqui, olha aqui. Uau! Vai alisar! Olha aí! Olha ali! Bzzzzzzzzzzz! Bzzzzzzz! Cara, demais! Tão esperada... e falada, e hélices, hélices, carregador, cabo, agora, vamos para mais uma parte, ó, Caraca, olha só, gente, caralho, coisa linda, Caraca, e aqui, Olha isso, gente, uau, tchau, ó, Que maneiríssimo, cara, tchau, o que você achou, lisa, o que você achou disso, hein, legal, muito bem, olha para mim, lisa, lindinha, tchau, Aprovado, lisa, aprovou, está aprovado, agora vamos de Kitflymore, ok, lisa, confere aí, está tudo certo, ok, garota, Como os dados móveis estão desativados, é necessário se conectar a uma rede wi-fi, Vamos, vamos nós, vamos aqui, é, aqui, Nerota, olha só, é, ok, está aprovado, lisa, então está aqui, Jayavata Flymore Kit, Vamos, vamos, fazer isso, só é, parada, ok, ok, aqui, e, uru, um esquema, temos aqui, um selinho, ok, está aqui, duas baterias, lacradíssimo, e a régua para quem pensa que é enorme por causa dos desenhos da internet e ficar esperto com a dimensão dos desenhos, das imagens, é realmente uma régua, uma régua, nada mais, coisa simples, desconecta aqui, simples assim, e a segunda bateria, você vê que só vem o manual aqui, manualzinho, e a segunda bateria, vamos ver, bateria é algo caro, isso é melhor, é um dos componentes mais caros do drone, e sem ele é vital, não se faz nada, vamos nós aqui conectar, com muito cuidado, o pente está aqui, agora tem que ligar o cabo USB aqui, e ligar no USB do computador, cabe mais duas baterias aqui, já veio uma com drone, então dá para carregar três ao mesmo tempo, Liza, o que você acha disso, tem que ver, tudo certo, tudo perfeito garota, aham, o que você acha, tudo bem né, então tá bom, isso aí garotinha lindona, é isso aí, olha o que chegou, aham, o que você acha disso hein, legal né, aham, o que será isso, o que será, vamos abrir, para saber, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir com a maior gentileza aqui, é isso aqui, mas não é brinquedinho para você, é algo que tem a ver aqui ó, com lavata, o que será, isso do lavata hein, o que será, o que será, hum, uma caixa, temos uma caixa aqui, vamos abrir mais, vamos abrir mais, vamos abrir bonitinho dessa vez, o que será, o que será, o que será, é amazing essa loja, olha aqui, caraca Liza, olha o que é, um controle remoto, um RC, o Remote Controller, é, para usar aqui junto, hum, faz parte aqui do kit que eu escolhi, então vamos abrir aqui Liza, vamos abrir isso bonitinho, vamos abrir, vamos abrir, tchau, você vai esperar para ver, você vai esperar para ver como é, a gente abre aqui, vamos ver juntos né, estamos fazendo um unboxing juntos, vamos ver isso aqui Liza, atenção, 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 olha só, caraca, que legal, você gostou, deixa eu te mostrar como é que funciona isso aqui, vem cá ver, ó, uau, que bacana, isso aqui protege, você aprovou, tá legal isso, tá bom demais né, neném, tá legal, mas não é de comer, não é nem de brincar, nem de morder, então nós temos aqui, deixa eu botar a câmera para cá, e aqui vem com os sticks, tá aqui os stickzinhos, ops, para cá, tá aqui os stickzinhos, para serem colocados aqui, bem legal, e tem aqui, um tour de qualidade, legal, a caixinha, e mais o que? Que lindo, ah, dá patinha, ah, garota, ah, bate aqui, bate aqui, ah, 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 ah. Tchau.